A CIDADE NO BRASIL O seu problema que te faz feliz És a lei que impere em meu jardim Que planta as margaridas, rosas e jasmins Amor é decisão também Aceitar nossos defeitos mantém Harmonia que aproxima nossos corações Escolhi você para trilhar Na estrada que irá levar O seu amor ao infinito, ao céu Vamos chegar Minha voz em ti vai habitar Nas noites quer te acalantar Amor aclamando um beijo Pra te acordar Por te ter e te saber Fazer feliz o teu viver Estamos juntos sempre A nos querer Vida Me entregue o seu amor Vamos viver juntos Onde o sol se for Vida Derrama em minhas mãos O fruto bom do amor e da paixão Amor é decisão também Aceitar nossos defeitos mantém Harmonia que aproxima Nossos corações Escolhi você para trilhar A estrada que irá levar Nosso amor ao infinito, ao céu Vamos chegar Minha voz em ti vai habitar Nas noites quer te acalantar Amor aclamando um beijo Pra te acordar Quero te ter e te saber Fazer feliz o teu viver Estamos juntos sempre A nos querer Vida Me entregue o seu amor E vamos viver juntos Onde o sol se for Vida Derrama em minhas mãos O fruto bom do amor e da paixão Vida Me entregue o seu amor E vamos viver juntos E vamos viver juntos Onde o sol se for Vida Derrama em minhas mãos O fruto bom do amor e da paixão Vida E vamos viver juntos Onde o sol se for O fruto bom do amor e da paixão